Passeio no céu de tua boca vermelha, contornando cada parte da mesma, ao simples gesto de sorriso que transparece em tua face. Não satisfeito, te abraço com efeito, que te provoca desejo de não querer mais me largar. Mas se a nossa separação é justa, pra que provocar lamúria nessa paixão que quer apenas começar? Não vou negar, meu coração dói igualmente como o seu, mas se a causa disso tudo for pra tornar o nosso amor mais profundo, prefiro sofrer a ter que te perder.